Olá, amigos do Drops de Jogos, aqui é a Erika Caramelo, da Dixiel, em mais um dia de cobertura da GDC 2023, diretamente do Moscone Center, em São Francisco, na Califórnia. Evento esse que acontece até o próximo dia 24 de março, sexta-feira. Como vocês podem ver aqui atrás, tem uma lista repleta de atividades somente no dia de hoje, com as palestras que a GDC proporciona em vários setores, desenvolvimento, business, enfim, muitas coisas aí acontecendo. Isso aqui é só um dos sagões que se tem do Moscone Center que está acontecendo a GDC. E essas palestras, algumas até ficam disponíveis ali no YouTube da GDC, outras têm acesso restrito para quem está aqui no evento. Eu consegui pegar uma gripe com a mudança climática daqui, muito brusca, assim. A gente teve dois dias de chuva e frio, vento intenso também, então é difícil a saúde aguentar depois que a gente sai de um período de verão no Brasil. Mas estamos aqui firmes e fortes dentro dessa conferência, tentando aproveitar o máximo possível. Vou continuar mandando informações aqui para vocês, principalmente da área de Expo, que é onde está a maior parte das empresas brasileiras. Durante toda essa semana aí, a gente ainda tem muita coisa. Aqui no Moscone Center West está acontecendo esse evento, essa mostra Day of the Devs. São jogos independentes e a galera está aqui jogando de boa, experimentando alguns jogos que estão disponíveis. Esse é o clima aqui da GDC 2023. Esse é um pavilhão que está acontecendo uma série de palestras, mas aqui no hall, a galera está se juntando para jogar alguns jogos índios. Muito bacana. Tudo muito bem preparado, ó. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 弟.